Jôizinho, Jôio, vem cá, Jôio, o gato veio aqui na porta ameaça, quase morrer né, é, tô, faz sentido. Eu sei que eu não vou abrir essas portas agora, mas é bom eu marcar ela, aí eu me perco menos dentro pra frente. Me perco, porque eu não sou bem de vida não, é, já tô sem dois dedos na mão, mas não sou bem de vida não. Bom, meu último objetivo era ir à casa de chaminé vermelha, que é aquela que tá ali, olha lá, dá pra ver a chaminé já. Cadeado útil da porra, hein, corta uma facinha. Aqui deixa tá molhado, que eu tenho quase certeza que era pra ter uma joia aqui, velho. Não sei se é só no mercenários que tem a joia, mas... Aí agora tem uns corvinhos aqui, deixa eu ver aqui se já apareceu um animal aqui, no mapa que ir atrás de animais é bem importante. Vem cá, joizinho. Ah, cadê meu garoto? Ó, tem um portão ali pra quebrar. Tem um outro ali embaixo, mas agora eu tenho que entrar aqui na bagulha ali da donzela de guerra. Deixa eu ver como é que tá aqui a igrejinha aqui já. É, o time do Cree já passou por aqui, quer dizer, já começou a investigar essa vila aqui. Olha lá, data de operação, 9 de 2 de 2021, gravado por NH. No local sem sinal de Ethan Winters em Rosemary Winters. Infiltramos o vilarejo, combatemos algumas armas biológicas, rastros de EW... EW... Ah, Ethan Winters e nada na localização de Rosemary Winters. É, 1310, base estabelecida na igreja, plano de operação, LBTDK9, vasculhar laboratório, NHOC, analisar amostras de mofo, alfo, refiltrar a fábrica. E aí tem uma coisa, eu não sei quem é alfo. Tem essa árvore aqui, que sinceramente, só serve pra tornar o meu rolê maior. Deixa eu ver aqui, já peguei tudo dessas casas. Tem alguma coisa na igreja. Ah, eu acho que era um bagulhete que estava no teto, né? Vou ver aqui. Igreja limpa. Tem uma casa ali. Eu tenho um lockpick no inventário? Não tenho. Opa, pera aí. Eu já tenho a chave pra porta daqui, né? Isso daqui já é missão secundária, né? Mas só vai. Não é agora, mas eu acho que aqui vai ter um animal raro, se eu não me engano. Opa, galinha. Vem cá, pocó. Puta que pariu, eu estou tomando o pelé da galinha. Vou quebrar logo esse bagulho aqui. Comissão de pistola. Poxa. Meu braço não alcanço. Caralho, estou tomando perdido de uma galinha, cara. Pronto. Carne de ave. Ah, agora o Duke começou a receber já... O Duke já começou a receber carne. Ótimo. Opa, apareceu outra galinha. Opa, apareceu outra galinha. Deixa eu ver aqui. É, aqui eu já peguei galinha daqui. Ó, acho que é aqui. Foi uma sacada pelo outro lado. Até onde eu lembrava, a entrada era aqui. Em algum momento vai aparecer, eu acho que é um bode. Bora falar com o Duke aqui. Ah, sim, sim. Ué. É tudo um investimento, Ethan. Avise-me se encontrar alguma coisa de valor. Vai estar trancado pelo outro lado. Hum, aqui tem um puzzle nessa casa, se eu não estou enganado. Munição de pistola. Eu preciso de uma lockpick. Ô, meu carai. Quer fazer eu infartar, né? Opa. Metade da cabra. Ainda tem coisa naquela casa lá, né? Que eu preciso de uma lockpick. Tá ali a cabeça da cabra? Não. Não. ъ� Nem. O silicano morreu bem fácil até. Tá aqui um cara morto aqui dentro. Tá aqui eu preciso de uma.... o bagulho para descer se pode ser para levantar o local ou para ter uma galinha aqui em cima eu vou até subir aqui para abrir o portão lá e atrás da galinha e essa senha aqui é outra fácil descobrir só olhar aqui e e aí E aí E aí é 070408 acento, essa coisa aqui nossa, olha o bagulho renderizando, mano 08 2019 e 11, e a Manivela com essa manivela, eu já vou conseguir, se não me engano, com a Manivela dos Poços aqui tem a foto de um bagulho, olha pela janela seria a senha ali se não me engano, isso é uma pistola, não é? pistola 100% automática é uma pistola bora deixar essas carnes aqui em baixo Fragmento enferrujado se não me engano vou ter que matar alguns licanos aqui e aí e aí O cara vai me render uma conquista. Nossa, quase sem rir. Ué, eu não tinha pego um item aqui, manivela, ah tá, isso daqui é o, isso daqui é o, isso daqui é lá pro bagulho do trem, né, esse daqui não, pro trem não é, tipo um bagulho que eu já tinha destrancado antes, agora tô trancado de novo, beleza, não falar nada. Exploido alquímico, onde é que tava o outro, hein, o outro era pra tá por aqui, o dropzinho dele. Ele não deu um tiro, ele não tava nesse telhado aqui. O drop, o loot dele era pra tá por aqui, por onde matar desmaps esses bichos, é isso, esse bicho nunca vem pra gente. A gente acaba perdendo o hit. É melhor de passar aí, então. O outro dia normal, no normal land. O outro dia normal, no normal land. Vou voltar aqui. era para ter um... acho que já valia um porco aqui não estou lembrado é... ah tá, ele vai estar aqui dentro, né? brutalidade mas não podemos deixar passar bom, o animal daqui a gente já cachou de abrir essa porta aqui que vai evitar eu ter que ficar pulando por baixo do trator é, e aqui só tem aquela bagulha de ativo fechada, né? caralho, estou escutando o Licano, mano, mas aonde que eles estão? e o certo era eu subir lá naquele lugar lá para catar galinha, né? ali, ó e aí 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 e se não me engano tem que entrar nessa janela bomba de tubo trancar e aí está trancado não tá trancado pelo outro lado não por aqui qualquer forma que já tá de boi Faz prazer algum de novo... E desce. Ah, isso vai doer. Ah... E eu acho que eu não consigo fazer o bagulho ainda porque eu não tenho a chave daqui. A quem interessar posso. Devido a ausência prolongada de Luthier, fiquei com a chave da casa dele. Se precisar, é só vim falar comigo. Atenciosamente, Joseph Simon, jardineiro dos Benevientes. Não tenho a chave dessa casa ainda. Uma gásla. Ótimo. Comissão de escopeta. Melhor ainda. Agora. A pistola. Madalina corpo. Falta achar a cabeça da boneca. Ah... Deixa eu ver que eu já achei tudo, né? Já, então posso ir embora. Quer dizer, embora entre a... Pra baixo a gente não vai, a gente tem que... Trancar essa porta aqui agora. Opa, agora é que eu vou poder liberar todos os poços. Muita coisa... Meu nariz começouco a coçar de novo. Tá parado. Tô lá, pocó. Pocó? Deixa eu trancar essa porta aqui A porta está trancada pelo lado de dentro Beleza! Ainda tem mais galinha aqui, né? Sovra, deixa eu ver como é que eu estou aqui 5, 3, 2 3, 1, 2 É, agora só invadir a casa aqui Ah, sério? Nossa, eu tô até a defesa por um cedinho, o plano do mundo é errado. Já deixei descrancar a casa, grane de cristal, sacrifiquei duas cabras para a mãe Miranda. 3 de fevereiro, ofereci lã à mãe Miranda, ela me orientou a encontrar uma lista de drogas e ferramentas nos próximos dias, pra que será? 4 de fevereiro, nem uma mensagem da mãe Miranda, mas o gado ainda está agitado. 9 de fevereiro, fui instruída a levar os ídios até a igreja da caverna ao nascer do sol, mas o que vi foi o rupilante. Os 4 lords estavam lá, e a mãe Miranda estava segurando uma criança. Ela sussurrou algo e tocou na criança. Não sei explicar bem, mas a criança virou um cristal branco. Então, então, ela... Não me segurei e perguntei, por que ela faria algo assim? Mãe Miranda apenas sorriu para mim. Esta é a criança escolhida. Ela voltará à forma original, aconteça o que acontecer. Então, ela deu um pedaço do cristal em um frasco e cada lorde saiu. Eu esqueci de me curvar a mãe Miranda antes de fugir. Ainda estou tremendo. E ele... O que ela fez? O que é aquela criança? A chave de asas é uma peça apenas. Três outras peças são necessárias para completá-la. Combinado com a chave de asas. Merda. Melhor ir atrás do Duke. E vai ver se ela tem alguma coisa nesta casa... Não. Esta aqui, esta limpa já. E a galinha daqui eu já peguei. Ali tem galinha. Seria bom já pegar. Aproveitando que estou aqui. Aproveitando que estou aqui, né? Aproveitando que estou aqui. Tô meio que próximo Aproveitando que eu vou atrás da galinha, já abro o poço lá Não, passar por aí é demorar demais, melhor vir por aqui Deixa eu ver onde é que tá a galinha Se não me engano aqui vai vir uma cabra né? Dá uma gásula, ótimo Pera aí, essa casa traz a gente uma portinha né? Deixa eu abrir, tem o gásula O cimentário tá desordenizado Pronto, agora melhorou Aí ó, fala de precisar um pouco Vamos lá Ficou dificuldade de chegar naquela galinha que tá ali viu? Ah tá, já sei como é que vou ter que chegar lá Vou ter que chegar lá pela igreja Vamos ver esse caso aqui Esse caso também tem uma portinha pra abrir com um lockpick Esse aqui é o que? Ah, já vou ler, esse aqui não tinha lido ainda Ouvi um grito vindo da casa da chaminé Eu ia dar uma olhada, mas os destroços barraram o caminho Vou ter que dar a volta Quem diria que aquele buraco no estábulo ia vir a calhar? Se eu não tiver voltado até amanhã Melhor ir para a casa da Luisa sem mim, pai É, esse daí foi de arrasto pra cima Já aberto né? Pelo menos eu já sei que eu já passei por aqui Bom, vamos ali na igreja agora Opa, não Deixa eu vir aqui no bagulho da... Da Jimmy Cresco aqui Porque até onde eu lembro tem uns peixes aqui Lá vai eu pescar de faca de novo Olha a pesca que existe Olha a pesca que existe Olha a pesca que existe Tem um peixinho aqui Bom, eu já tenho 6 peixinhos Se a ponte não desce mais Porque eu já... Criarpa eu já fiz o que tinha que fazer ali no castelo da Jimmy Cresco Agora que eu lembrei Se eu ganhar skills clicando ia aparecer Não lembrei Não lembrei Ou não lembrei A ver da gente Tá foda E aí E aí E aí e agora que apareceu Zulikana para aparecer um bode aqui também não era o ué E aí e aí e aí e o algo de errado não tá certo a gente entrar na igreja ver se eu caçar o que uma galinha ali E aí E aí E aí E aí Olá, Pocó! Mentira da porra! Tomou sacada assim, hein galinha? Não exclamo não! Pronto, as duas galinhas daqui já foi, tem um poço ali na frente, já deixa eu ir lá e pegar ele também, aproveitar que já estou aqui para não perder viagem. Ah se. Oh senhor leitão. 6 tiros para o Sr. Leitão morrer Caralho de qualidade Caralho de qualidade Caralho de qualidade Caí Caralho de qualidade Caralho de qualidade bomba de tubo não era bem o que eu queria mas já que veio eu que não vou discordar e aí cara tinha um bagulho lá atrás da igreja eu passei direto ai que porcaria deixa eu pegar esse aqui atrás da igreja e eu já subo para falar com o duque e aí e aí e aí um combinar é isso daqui dá para combinar mas eu não tenho que combinar combinar com ele ah tá, então colar da ingrid não tem como combinar né deixa eu dar uma olhada rápida aqui no mapa carregador ali é seis asas, é o último lugar que eu vou aqui já peguei, já peguei tem que abrir aquilo ali, mas pra abrir aquilo ali eu tenho que abrir esse daqui primeiro peraí, tem um poço aonde? peraí, era pra ter um poço aqui? ah tá, aqui ah, aqui agora tá aberto aqui antes não tava acho que é bom fazer dois kit médicos aqui aqui tá, a cidade vai lá pro canto urso de pelúcia urso de pelúcia urso de pelúcia eu provavelmente valioso vivianita se não me engano isso daqui é o que eu... opa se eu não me engano isso daqui é o que eu coloco no colar né não general verde extraído da região deve valer no trocado valioso isso daqui não tem como ah tá ah tá, é pra trás bolinha 180 eu achei que era X ai vontade de espirrar porcaria fragmento pelujado agora bora mexendo poço que é do outro lado e aí e aí e aí e aí é uma coisa de madeira de uma cabra parece que era usado em rituais valori... val... como que é o nome da palavra? buguei agora valiosíssimo cara aí eu não consigo esquecer que era pra ter um... um diamantezinho nessa estátua velho deixa eu ver aqui beleza ele acabou é bora eu falar com o Duke se o Duke liberar os upgrades do personagem ele tá ótimo já como foi? descobriu alguma coisa? achei isso agora me fala como reverter essa situação relaxe você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pele pequena Rose e o resto dos frascos? são quatro no total você tem um e os outros lordes estão com o resto lordes? a mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo abaixo dela há quatro lordes a primeira você já conheceu Lady Dimitrescu a segunda a segunda vive em um vale enevoado a dona Beneviento que confecciona bonecos vou ter que enfrentá-la agora nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado se não é o pior lugar pra ir o terceiro o terceiro é o Moro uma criatura deformada que vive no reservatório passando os muinhos dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas o quarto e mais perigoso é o Heisenberg ele trabalha na fábrica perto do vilarejo e o projeto? digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto se quer mesmo salvar sua filha primeiro terá que juntar os quatro frascos vou lhe fazer um favorzinho marquei o paradeiro dos lordes no seu mapa ainda há alguns tesouros pelo vilarejo creio que cada um se revelará muito útil a você por que está me ajudando? ora é parte do nosso atendimento de primeira categoria por favor volte sempre agora vai dar ruim você deseja fazer uma compra? ah sim eu tenho você encontre bons ingredientes e os traga para mim bora lá culinária do duplo esse daqui tá fácil de fazer esse daqui é o que? vida aumenta um pouco permanentemente quero de carne rara caça carnuda carne de qualidade esse daqui dá para me fazer já o que você vai fazer? a dona recebida e a defenência diminui bastante permanentemente esse daqui eu não posso fazer mas eu já posso fazer o Siorba de Porco caldo saboroso feito com carne de alta qualidade e uma criatura encontrada apenas nesta região e com proteínas converte garotos em fortaleza ah não dá para fazer porque eu só tenho duas carnes putz fazer um peixe com ervas aqui vida aumenta um pouco permanentemente peixe escamuzo muito mais suculento empanado e assado com ervas aproveite essa refeição positiva para servir-se ainda melhor a vida aumentou um pouco não é uma refeição ruim aqui dá para fazer também pilaf do céu e da terra cozido saboroso de arroz e caldo com carne branca e vermelha o suficiente para fazer todo o seu corpo se sentir mais rigoroso do que nunca recompensa recompensa o dano recebido ao defender-se que mimei permanentemente juntamos todos os ingredientes agora aqui está coma comigo e pensar que é possível um prato desses nessas terras invernais bom preciso pelo menos mais 5 carnes preciso pelo menos mais 5 carnes preciso pelo menos mais 5 carnes preciso peixe de primeira e caça carnuda você tem olho para a qualidade obrigado naturalmente carteira do duque cristal grande vivianita crane de cristal crane de cristal pulso de pelúcia colar da Ingrid cabra de madeira cabra de madeira cabra de madeira cabra de madeira eu vou arrancar 43 mil você trouxe algo especial? deixe comigo deixe comigo aqui tudo bem acabou pronto aqui da leme já está GG essa modificação pode ser feita num instante então até que eu já não vou gastar mais dinheiro comida é vida humm aqui tinha bagulho de 30 mil da maleta devia ter expandido a maleta agora já foi essa porra tenha um bom dia vamos aproveitar e salvar ae 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 Legenda por Sônia Ruberti